Olá! As regras de distanciamento social não estão sendo respeitadas. Tem gente subindo o pico do Caledônia para fazer vandalismo. Durante esses dias de quarentena, grupos de pessoas pularam o portão de acesso para passar a noite no alto da montanha, fazer trilhas e depredar as placas indicativas, além de deixar muito lixo. A equipe Guardiões da Montanha realizou no último domingo uma limpeza na região. E fica o recado, os parques estão fechados, não está autorizado fazer turismo e trilha. E lembre-se, se sair de casa, use a máscara, hein? Até a próxima!